Olá, seja bem-vindo ao Diálogos com a Gestão, um programa que tem como compromisso prestar contas de como a Universidade Federal do Paraná está sendo pensada e administrada. Hoje eu recebo o reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para conversarmos sobre dois importantes temas. Temas do projeto do Futurice, do Governo Federal e do Ministério da Educação, e a nova posição que a UFPR ocupa agora na Andifes. Professor, muito obrigado por receber a gente. Eu te agradeço. Professor, no mês de julho, no dia 17, o Ministério da Educação lançou a público o projeto Futurice. Esse projeto, ele prevê que as universidades têm maior autonomia financeira. Mas antes da gente falar especificamente sobre esse projeto, professor, eu queria perguntar para o senhor, como está acontecendo hoje a captação de recursos externos? A universidade já faz isso? Existe a necessidade de novos dispositivos legais para se fazer essa captação? Bom, essa pergunta é muito pertinente para que a gente, num primeiro momento, ao discutir o Futurice, já não ache que esse conjunto de intuições, que são importantes, algumas delas que o projeto traz, são um ovo de colombo, são um ponto zero de uma discussão dentro das universidades. A questão da captação de recursos externos, a questão de uma relação mais efetiva com a sociedade, é uma coisa que ocupa as universidades federais já há muito tempo, há muitos anos. As universidades, eu diria mais que as universidades, o sistema todo da ciência e tecnologia, estão envolvidos nisso. E eu lhe dou um exemplo. Em 2015, por conta de todo esse movimento, que envolve SBPC, que envolve fundações de apoio, que envolve as universidades, que envolve as associações científicas, houve uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, que foi depois sucedida numa lei em 2016, muito importante, exatamente nesse sentido, que é o chamado marco legal da ciência e tecnologia. Esse marco legal foi regulamentado só em 2018. Portanto, o que é esse marco legal? É um conjunto de dispositivos que se articula, sim, com outras legislações anteriores, as leis das fundações de apoio, por exemplo, a lei de inovação, entre tantas outras, que buscam exatamente viabilizar e facilitar esse diálogo, sobretudo com o setor produtivo, mas não só, também com o setor público, os convênios e contratos que as universidades, as universidades fazem com ministérios, com prefeituras, com estados, são muito numerosos e importantes para nós. Então, assim, esse diálogo já existe, já existe norma para isso. A gente estava e está permanentemente ocupado com essa questão, que é central para as universidades. Essa é uma questão nossa, não é só uma questão do governo também. Mas é importante dizer o seguinte, a questão principal, uma das principais, justamente nesse ponto que você levanta, que as universidades estavam enfrentando nos últimos anos, é o que fazer com o dinheiro que nós arrecadamos. A arrecadação própria, aquelas rubricas do orçamento, da nossa arrecadação própria. Dinheiro fora do orçamento, que vem desses contratos e convênios que as universidades fazem com as unidades públicas ou privadas. Qual que tem sido o drama nos últimos anos? E isso vem dos últimos três governos. Tudo aquilo que nós arrecadávamos tinha um limite para que nós pudéssemos gastar. O que fazia com que as universidades acumulassem um contingente enorme de dinheiro que não podia gastar. Então, assim, se é uma diretriz que seja facilitada a relação com o setor público e privado para a captação de recursos, é necessário que todo mundo esteja comprometido, inclusive o governo, de dar as condições para as universidades não só arrecadarem, mas gastarem aquilo. É um grande desestímulo para as universidades que elas tenham um grande impulso. E a nossa Universidade Federal do Paraná sempre teve e tem, tem setores muito pujantes nesse sentido. Para buscar recurso fora, que depois não pode gastar. Essa é uma questão central, por exemplo, que não está presente no Futuris. Tudo isso para te responder. Esse conjunto de preocupações já tem presença legal, normativa e já tem presença na preocupação cotidiana das universidades. Professor, agora essa arrecadação própria que a universidade vem fazendo já com certas dificuldades, mas vem fazendo, tem um problema sério aí que precisa ser resolvido também. Sem dúvida. Eu quero somar ao fato de que as condições de deixar a gente gastar aquilo que a gente arrecada, que é um estímulo fundamental para nós, se soma no caso das nossas universidades federais ao fato de que no ano passado, no ano de 2018, no final do ano, o governo federal retirou dos orçamentos das universidades montantes muito expressivos da arrecadação própria. A nossa Universidade Federal do Paraná, por exemplo, teve mais de 60 milhões de reais retirados de recursos que nós arrecadamos nessa interlocução com o setor público e com o setor privado. Fora os 48 milhões. Fora os 48 milhões. Vejam, nós fomos responsáveis pela arrecadação de mais de 60 milhões de reais que saíram do nosso orçamento, que foram retirados para outras rubricas orçamentárias. Quer dizer, isso mostra como essa questão de facilitar, mas facilitar efetivamente e resolver esse problema da arrecadação própria é alguma coisa urgente e que esse projeto efetivamente não contemplou. Agora, professor, um caminho interessante que a UFR tomou foi fazer no dia 1º de agosto um grande debate aberto onde vozes de diferentes representantes da comunidade puderam ali expor a sua opinião e a sua leitura sobre o projeto. Eu queria perguntar para o professor como o senhor avalia esse primeiro debate que foi feito, as manifestações que foram colocadas. Eu acho que foi um grande sucesso. Vamos lembrar que no dia 1º de agosto estávamos em férias letivas, no nosso recesso, da metade do ano. E apesar disso, o nosso auditório lá do setor de tecnologia, no centro politécnico, ele não só estava lotado, como gente de pé, gente no corredor. E a gente percebeu que a comunidade acedeu a esse convite da administração central para vir debater. E fizemos um grande debate. Porque quero lhe dizer isso, esse é o momento de debater. Embora as universidades, a associação dos reitores, não tenha sido chamada na concepção desse projeto, e isso foi uma novidade, isso geralmente acontecia nos momentos anteriores, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que debater, é uma proposta que vem do governo. A nossa tarefa é compreendê-la em primeiro lugar, debatê-la e ouvir a comunidade. Nesse sentido, aquilo que aconteceu no dia 1º de agosto foi excepcional. Nós ouvimos técnicos, estudantes, professores, ouvimos segmentos diferentes da universidade e ouvimos comunidade externa, inclusive. Houve uma pluralidade muito grande de abordagens, inclusive do ponto de vista ideológico, gente que se colocava à esquerda, gente que se colocava à direita, mas contribuindo com pluralidade, porque essa tem que ser a marca da universidade, para esse grande debate. Então, eu acho que como um passo inicial de capilarizar profundamente a discussão da universidade, eu acho que foi um grande sucesso. Uma coisa que me chamou a atenção, professor, nesse debate, é que também uma postura técnica muito interessante. Então, muitos professores fizeram falas ali, discutindo essa questão da autonomia que está sendo colocada como propaganda desse novo projeto. E aí, muitos documentos que a gente encontra no portal do Ministério da Educação reforçam esse termo, autonomia. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre que pontos que o projeto, até o momento, ele, de certa maneira, cerceia essa autonomia da universidade. Existem muitas dúvidas, muitas questões que a gente está buscando compreender ainda no projeto. Numa leitura que eu fiz até aqui, preliminar, junto com muita gente da gestão, a gente tem trabalhado intensamente nisso nas últimas semanas, a impressão que me dá é que a preocupação do projeto é atribuir uma autonomia financeira para as universidades a partir de uma aposta. Uma aposta na relação com o setor privado, fazer fundos imobiliários, colocar as organizações sociais intermediando tudo isso. É uma aposta para garantir a autonomia financeira. E uma autonomia financeira, que se a aposta for bem sucedida, vai acontecer daqui a um bom tempo. Não é alguma coisa para resolver o nosso problema imediato. Mas eu gostaria de observar, e eu acho que isso é importante para nós e para todas as universidades, que a autonomia financeira não é a única forma da autonomia. Claro que a autonomia financeira é fundamental para uma universidade, mas nós precisamos também nos envolver com a questão da autonomia didático-científica, que aliás está prevista na Constituição, isso é um valor constitucional. Sem essa autonomia, sem essa liberdade, as universidades não funcionam, as universidades deixam de ser aquilo que elas são. E nesse ponto eu acho que nós temos razões para nos preocuparmos muito com esse projeto, porque esse projeto, em vários momentos, ele remete esferas estratégicas de decisão a comitês, a atos do ministro, às vezes até a comitê gestores de fundos, que aparentemente tiram da própria instituição universitária a autonomia para decidir os seus rumos. Nós precisamos decidir os nossos rumos, como a universidade faz há 800 anos na sua história, sou pena da universidade deixar de ser aquilo que ela é. É muito interessante, professor, eu queria destacar alguns pontos, porque quando o professor fala sobre a autonomia didático-científica da universidade, sobre a responsabilidade que o Estado tem com relação às universidades, e como a gente acaba colocando um novo agente nessa discussão que é o mercado, como ficam as disciplinas, as áreas de pesquisa que envolvem o pensamento crítico, a existência humana, pensando que a gente vai começar a trazer recursos para fomentar a universidade, fazer ela crescer, mas esses recursos vêm do mercado, que é volátil, que tem áreas específicas de interesse, como que a gente vai conseguir garantir que essas outras áreas, que não tem uma relação específica direta com o mercado, possam se desenvolver também? Eu acho que essa é uma questão central também no debate desse projeto. De novo, a preocupação com a captação de recursos é também das universidades e é pertinente, mas se nós temos diante de nós um projeto que serve globalmente para as universidades, nós temos que nos haver com essa questão que você justamente coloca. Eu retomo aquilo que eu falei antes, as universidades, elas são o que são há 800 anos, no sentido que elas são o repositório do conhecimento geral, o conhecimento antigo, o conhecimento moderno, a ciência básica, a ciência aplicada, as ciências exatas, as chamadas ciências duras, as chamadas ciências humanas, de todas elas. É importante que a universidade continue com essa racionalidade, porque eu diria que ela é talvez o único grande repositório do conhecimento que nós temos hoje. No Brasil isso é absolutamente verdadeiro e em termos mundiais eu também poderia ter que dizer isso. Se a gente entorta um pouquinho a racionalidade da universidade, para que o tipo de conhecimento da universidade seja sempre um conhecimento que tenha conexão com o mercado, que tenha uma finalidade que seja aplicada, muito se perde. E veja, essa não é uma discussão ideológica, porque não se trata apenas do conhecimento das humanidades, das artes, que são, aliás, centrais, fundamentais e renunciáveis. Eu estou falando aqui também daquilo que nós poderíamos chamar de conhecimentos das ciências puras e básicas, porque quando nós falamos em ciência aplicada, é importante colocar o seguinte, não há ciência aplicada sem ciência básica antes. Então, deixa as humanidades de lado. Eu estou falando até das chamadas ciências duras. A gente precisa ter química, física, matemática, além de filosofia, enfim, como um conhecimento que no seu desenvolver ele não está necessariamente implicado naquela etapa em ter um produto, em ter algo que vá para o mercado, porque isso é fundamental para que em uma etapa posterior, conhecimento tenha essa dimensão temporal, isso tem que ser obedecido, nesse momento posterior isso dê um resultado. Se não, nós viraremos uma instituição utilitarista, nós viraremos uma instituição que olha apenas um palmo do nariz e aquilo que caracteriza a universidade é precisamente olhar a médio e longo prazo e desprendido de uma racionalidade de mercado. De novo, não demonizamos o mercado. A gente forma para o mercado, o mercado é importante, mas a universidade não é só mercado e não pode ter uma racionalidade que sirva apenas ao mercado. Isso é fundamental e é por isso que a autonomia da universidade que eu antes mencionava é um eixo que tem que ser mantido. Muito bem. Agora, professor, segundo o Ministério da Educação, as universidades vão poder optar ou não pelo Futurice. Até o momento, da maneira com que está o projeto até esse momento, como que a universidade está se posicionando? Veja, eu não creio que esse seja o momento de se posicionar. O que nós temos até aqui? Nós temos um projeto de lei. Um projeto de lei que eu acho que já está sendo modificado agora no debate. Por exemplo, teve notícia recente de que o secretário do Ensino Superior recebeu representantes das fundações de apoio e já disse que vai mudar o projeto no que diz respeito à presença das fundações de apoio. As coisas estão mudando passo a passo. Nós estamos no meio de um prazo de uma consulta pública. O governo diz que vai, após essa consulta pública, lapidar o projeto, mandar para o Legislativo, para o Parlamento Brasileiro. Nesse processo de discussão parlamentar, isso vai demorar meses, são comissões internas. Esse projeto seguramente vai ser muito lapidado, burilado, modificado. Lá no final, tendo chegado ao fim esse processo, com a sanção presidencial, e termos um, não um projeto de lei, mas uma lei promulgada, que eu tenho certeza que vai ser diferente disso que está apresentado agora, bom, aí sim a universidade vai ter que saber se vai dizer sim ou dizer não. Não tem sentido a gente se posicionar agora por aprovar ou rejeitar uma proposta legislativa que está no bojo da discussão. Então agora qual que é a tarefa? Compreender isso, que não é exatamente uma tarefa fácil, tentar entender suas implicações, tentar apontar suas importantes omissões, inclusive aquilo que o projeto não está contemplando e na nossa leitura deveria contemplar, contribuir para esse debate. A universidade é o lugar do debate, a gente não pode fugir do debate e dar as condições para que toda a comunidade esteja bem informada disso, para que possa decidir no momento adequado. Muito bem. Professor, mudar um pouco agora a nossa pauta, recentemente a gente teve uma conquista bastante interessante, através de uma nova chapa que assumiu na Andifes, onde o senhor é o segundo vice-presidente. Isso traz novas perspectivas, não só para a UFPR, mas acho que para uma discussão geral das instituições de ensino superior no país. Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu queria que o senhor explicasse um pouco qual que é o papel da Andifes. Olha, a Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. É onde, enfim, é o locus da discussão de todos os reitores das federais, vamos colocar assim. Existe já há 30 anos, tem um papel importante. A Andifes sempre participou dos debates sobre ciência e tecnologia, sobre ensino superior. Todos os projetos e os grandes debates que aconteceram nesses últimos 30 anos teve a Andifes como um foro privilegiado, porque me parece elementar que qualquer mudança importante que aconteça no sistema de ciência e tecnologia do ensino público superior tem que passar pelos reitores. Obviamente que a gente não pode ver a Andifes como um órgão, digamos, que centraliza e que define posições gerais. As universidades são absolutamente autônomos, aquela é uma associação, um foro de discussão que é estratégico e é importante. Mas eu acho que agora, de fato, essa é uma gestão que começou no final do mês de julho agora, é uma gestão que começou precisamente num contexto tremendo. Primeiro, com a vigência ainda dos bloqueios orçamentários. Aquilo que as universidades sofreram no início de maio, de retirada de 30% do nosso orçamento de manutenção é alguma coisa que persiste. Aquilo que foi acontecendo ao longo desse tempo é a liberação de limite de empenho dos 70% que sobraram. O que significa que a gente está na beira do colapso. Não só a Universidade Federal do Paraná, mas o conjunto das universidades federais e institutos federais. O mês de agosto é, para muitas, digamos, o ponto de chegada. Para quem não é do mês de agosto, será no mês de setembro. O mês do colapso, o mês que não vai ter dinheiro para pagar luz, para pagar contratos, para pagar bolsas, para pagar tudo isso. Nós entramos, então, exatamente nesse momento em que a situação está desse jeito. E não houve mudança desde maio nesse contexto. Por outro lado, entramos exatamente nesse contexto de discussão do Futurice. sem que os reitores, repito, tenham sido consultados previamente nisso. Os reitores estão se envolvendo na discussão agora, junto com todos os outros atores sociais, o que nos traz essa imensa responsabilidade. Então, eu diria assim, eu me sinto honrado de estar ao lado de colegas tão valorosos lá na Andifes agora. E, enfim, num momento de uma responsabilidade tão importante, em que nós temos que ter a capacidade de dialogar com o governo, temos que ter a capacidade, ainda que o diálogo seja ou possa se tornar difícil aqui e ali, de levar a voz das universidades, de ter uma interlocução responsável, ao mesmo tempo que firmar as posições que são históricas, que são irrenunciáveis, das nossas universidades federais brasileiras. de serem autônomas, de terem a sua plena liberdade, mas também a sua eficiência, enfim, de manterem o seu caráter público, gratuito, de qualidade, com o ensino, pesquisa e extensão. O professor citou essa questão dela ter esse caráter público, e aí na fala de posse do presidente dessa gestão, que é o professor João Carlos Salles, da Universidade Federal da Bahia, ele fez uma fala muito interessante sobre o valor que é inegociável, segundo ele, essa gestão teria que defender essa universidade pública, e um valor inegociável que ele entende dessa universidade pública no país. Eu queria que o professor falasse um pouco, que valor é esse? O que é essa universidade pública que a gente está colocando em pauta e que vocês pretendem defender daqui para frente? Concordo em gênero, no Murgrau, com o presidente da Angifes, o caráter público da universidade é absolutamente inegociável, porque ela é um valor, não uma discussão corporativa. Olhemos o papel das universidades públicas no Brasil, elas são responsáveis por mais de 90% da produção do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Essa racionalidade pública é importante, como eu dizia antes, para fomentar ciências básicas, para fomentar as humanidades, para ser esse grande repositório do conhecimento, para ter professores que façam extensão e façam pesquisa, além de darem aulas, além da sua função de ensino. Isso é muito próprio do sistema federal de educação superior. Isso que faz com que o conjunto das universidades federais e estaduais brasileiras, as universidades públicas, portanto, carreguem nas costas efetivamente a produção do conhecimento. Isso não é pouca coisa, isso é tremendamente estratégico para o país, isso garante soberania para o país, isso garante desenvolvimento econômico para o nosso país. Portanto, a manutenção desse caráter público é estratégico, importante e fundamental para o país. Não estou dizendo que as universidades não têm que olhar para dentro de si mesmas, que não tenham que se aperfeiçoar, que melhorar, que eventualmente, enfim, fazer as suas lapidações internas, que é algo que nós sempre temos que fazer e temos que estar abertos para esse debate. Mas não podemos renunciar a esse núcleo central da universidade pública gratuita de qualidade, uma universidade que produz conhecimento com liberdade, uma universidade que tem que ser um espaço de liberdade e que tem que ter as condições de funcionamento absolutamente garantidas. Perfeito. Agora, professor, o senhor assume como segundo vice-presidente nessa gestão e eu queria perguntar para o senhor que características da sua gestão aqui, na UFPR, como reitor, o senhor pretende levar para a Andifes. Veja, eu componho uma diretoria, mas acredito que somos muito sintonizados, tanto no que diz respeito à necessidade de termos um diálogo responsável com todos os atores, quanto com os valores, enfim, que nós trazemos de saída para orientar essa nossa gestão. Mas eu considero que é muito estratégico, claro, que a gente mantenha nesse momento em que tudo tem sido tão móvel, em que valores e que princípios estabelecidos na nossa república têm sido tão questionados, que nós sejamos um ponto firme na manutenção desse caráter público, gratuito, de qualidade e como espaço de liberdade que as universidades têm que ter. Aquilo que já tive a oportunidade de dizer na primeira reunião da diretoria, que aconteceu agora, e nós aprofundaremos isso mais adiante, é que acho que nós, universidades públicas, temos que, enquanto Andifes, buscar uma maior eficácia no que diz respeito à nossa comunicação. As universidades têm sido muito questionadas por razões que, em parte, eu realmente não consigo compreender, porque nós somos um eixo fundamental da nossa república, um berço de formação tremendo e generoso para o nosso Brasil e temos um legado tão importante. Então, como que as universidades, de repente, são tão questionadas? Como se fôssemos num lugar de desperdício, de ineficiência. O que a gente precisa, entre outras coisas? Precisamos comunicar melhor aquilo que nós fazemos, aquilo que os reitores pensam, o valor da nossa universidade. Acho que a Andifes pode contribuir para isso também, eu tenho conversado já com os meus colegas e todos estão de acordo em fazer tudo isso. Mas acho que nós temos que trazer também, acho que essa é uma característica de todos, essa capacidade de diálogo, esse diálogo aberto, essa ideia plural, civilizada, cordata, republicana, de levar os assuntos universitários. Acho que tem uma outra característica também, professor, que não só a universidade está sendo muito questionada, mas o conhecimento científico está sendo muito questionado. E aí, essas ferramentas de comunicação que o senhor citou, poderia ter esse potencial também, olha, a gente precisa falar mais com a sociedade sobre o que é o conhecimento científico, sobre o que a gente faz aqui. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que a popularização da ciência, que é uma outra maneira de falar, nós precisamos comunicar aquilo que nós fazemos aqui, dos muros para dentro, alguma coisa fundamental na nossa missão. É por isso que eu me preocupo tanto, por exemplo, com a ausência da extensão, da dimensão da extensão nesse projeto do Futuris. A gente consegue fazer popularização da ciência também muito pela extensão de maneira eficaz. E acho que isso, de fato, se torna estratégico, numa época histórica como essa que nós vivemos, em que os fundamentos do conhecimento, às vezes, do conhecimento histórico e consolidado, são questionados. Numa época em que existem concepções terraplanistas, numa época em que existem negações do aquecimento global ou da existência da ditadura militar no Brasil, eu acho que engrandece o papel justamente desses lugares de conhecimento privilegiado, os lugares da inteligência, que são a universidade. A universidade precisa ter mais voz, trazer mais luz aonde existe sombra e obscurantismo. Muito bem, professor. Agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado, René. O programa Diálogos com a Gestão fica por aqui. Continue acompanhando a UFPR na TV e nas redes sociais. E aí E aí E aí Obrigado.